Eu já vi uma postagem no seu Instagram de que você aproveita de vez em quando alguns jackpots, né? Utiliza esse termo. Como é que é? Normalmente, como que seria esse jackpot? Na minha metodologia do ajuste, eu entrei ali contra o empate, por exemplo. O time fez o gol, estava 0x0 o jogo, o time fez o gol. Entrei logo depois do gol contra o empate, que eu sabia que ela ia subir um pouquinho, ia estabilizar. Mas aí, quando o time, o que tomou o gol naturalmente, dá a saída, ele já perde a bola ou ele já não vai para frente. Aí eu consigo segurar, posso me dar o luxo de me segurar alguns segundos. Segundos ainda, não estou falando de eu vou ficar 3 minutos exposto, não. Posso ficar uns 30 segundos exposto. E daí sai o gol de rajada, o time faz 2x0. Isso me paga muito, né? Porque, imagina a sua banca, você pegou um gol com 33% da banca. Então, puta, dá um lucro muito bom. Claro que eu tenho que tomar cuidado, porque não posso tomar esse ataque, não posso pagar ataque nenhum. Mas, normalmente, o jackpot é isso que acontece. É um gol em rajada, normalmente do favorito, que eu sempre tento ficar mais... Se for sair um gol de rajada, que seja do favorito. Então, pegar um leio empate. Ou se o favorito fez o gol, eu pego o back favorito e leio underdog, ao mesmo tempo. E aí, o gol que sai. Esses dias teve do Bodo, se não me engano. O Bodo fez dois gols, assim, muito rápido. E eu consegui... Eu estava posicionado nas três leiras. Eu consegui pegar o back, Bodo, leio empate e o leio... Não lembro. Rancan, se não me engano. E peguei o leio Rancan. Então, eu estava posicionado nas três leiras ao mesmo tempo. E saiu o segundo gol. Pô, lindo. E esse é... Realmente paga percentualmente da banca. É um absurdo. Então, é o jackpot aí que... Nesse caso, você já entra com o stake menor, não é isso? Não. Com os 33%. Com os 33%. Às vezes, não corresponde tudo. Hoje, né? Porque, como é a main stake cresceu um pouquinho mais, às vezes, não é tudo correspondido. Nesse caso do Bodo, não correspondeu ela inteira. Se não, seria... Pô, aí paga o mês. Mas o tanto que correspondeu, né? O percentual da stake que foi correspondido, eu pegando o gol com ela, já é bem relevante. Que massa. Você tem uma mentoria, né? Como é que funciona ela? Como é que faz para participar? Na verdade, não está ativa no momento. Pretendo reativá-la no futuro breve. Mas como que surgiu ela? Foi um rapaz até que trabalhou comigo. Um outro aluno lá do EV+, também, que conheci ali no dia a dia de trabalho. E ele já trabalhava com marketing digital. Ele falou, cara, eu aprendi... Você conseguiu me ensinar o que você faz? Eu achei tão simples. Por que não ensinar outras pessoas, talvez, que nunca trabalharam com o trade? E eu falei, pô, cara, bacana, mas... Na verdade, não era meu foco. Tentar montar uma mentoria, contratar uma empresa de marketing digital, enfim, ou eu aprender e fazer um lançamento. Nunca foi o meu foco. Ele falou, isso daí é o que eu faço, né? Já era o trabalho dele. Vamos tentar fazer junto? Eu falei, vamos tentar. Então, daí, lançamos três... Fizemos três turmas, foram bem sucedidas. Conseguimos os alunos que a gente desejava. Ensinei, foi bem bacana. Mas, depois, ele teve até... Teve um outro filho, né? Então, ele foi trabalhar mais com a esposa, acabou saindo um pouquinho dessa área e acabei não seguindo. Então, parei, mas, por falta de tempo, de eu me dedicar. Enfim, foi uma decisão, assim, de focar mais no trade mesmo. Nada que não possa mudar daqui a um, dois meses também. A mentoria é uma coisa que você acaba ensinando as pessoas e acaba tendo um contato com várias pessoas ali, né? Trocando ideia, prestar um suporte também para essas pessoas, acaba ajudando muito. Porque, às vezes, você faz um curso e o cara... Você tem dúvidas. E, na mentoria, você já tira as dúvidas. Fica mais fácil. Na mentoria, ela não é só aquela aula gravada, né? Então, ele tem também algumas aulas gravadas, mas ele tem um contato direto comigo, seja num grupo, seja no Telegram, seja no WhatsApp e também no Discord. Então, eu consigo fazer um jogo ao vivo com o cara, compartilhar a minha tela, e aí ele vai entender o porquê de eu ter clicado a 1,80 e não a 1,75. Enfim, são algumas coisas, alguns detalhes e dúvidas que vão surgindo dos alunos que ele pode perguntar em tempo real. Então, acho que talvez seja esse o grande diferencial de uma mentoria. É uma mentoria coletiva, no caso. Nunca vi de uma mentoria individual. Talvez, no futuro, possa desenvolver, não fecho as portas, mas sempre foi em grupo. Mas a grande diferença é essa. O cara está ali no... Que foi como eu aprendi também, de tirar dúvidas em tempo real com o Tavares, com o Gabigol. Muito bom, cara. Você também citou nos bastidores que costuma ir a todos os eventos de trade e de aposta, né? Isso, isso. Lá em 2017, no SBX, BetMasters. Foi para Recife também, né? Fui para Recife agora. E vai ter agora o BetExpo também. O que é que você procura nesse tipo de evento? O que é que você aprende? Cara, o principal acho que é networking. Você conhece pessoas incríveis, né? São pessoas que você admira, né? Principalmente quem está começando agora. Pô, eu admiro tal pessoa. Você vai lá, você consegue conversar com o cara. Cara, às vezes você está tomando um café, pegando pão de queijo ali, então você conversa. Então, acho que é muito networking. E esse networking acaba você aprendendo muita coisa. São pessoas que você vai acabar conversando depois. Uma outra coisa que já aconteceu, um outro problema que você teve, alguém te ajuda. Eu cheguei a ter um problema recentemente, não eu, mas uma aluna minha, com alguma casa. Não lembro, né? Mesmo se lembrasse, não citaria o nome, porque seria até antiético. Mas ela teve um problema com a casa que eu não conseguiria solucionar. Mas o próprio Danilo, no caso, ele conseguiu dar um toque, porque ele tinha alguns outros contatos, e resolveu. Então, são coisas que você nem foi lá pensando nisso, mas ele te resolveu um problema lá na frente só pelo fato de você ter conhecido. E também as palestras são sempre muito boas, os painéis que esses eventos fazem. Então, eu sempre gosto de estar presente, o máximo possível. Até quando fui lá em Recife, fiz questão também de comparecer. Muito bom.